Pergunta 372 Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Então, a pergunta é importante Qual o objetivo da providência criando cretinos e idiotas? O que é providência? A providência divina é o conjunto de todas as leis físicas e morais Todos os seres animados e inanimados que contribuem para a felicidade de todos Então, isso é a providência Resposta Novamente Essas doenças, elas têm origem aonde? Olha o que os espíritos estão confirmando aqui Eles estão impedidos de manifestar o quê? Suas faculdades que não se perdem Eles estão impedidos de manifestar Essa é uma diferença Da mesma forma que se você pegar o Steven Spielberg E aí você pega aquele celular lá na década de 80 Ele vai fazer um filme filmando aquele celularzinho Uma câmera de 0,5 megapixel Ele vai fazer um filme? Vai fazer um filme Mas vai ter a qualidade de um filme de 4K? Não Não vai Agora o Spielberg continua sendo Spielberg Essa é a diferença Então, eles estão sujeitos a uma punição porque Eles estão constrangidos a experimentar da impossibilidade de manifestar suas faculdades As faculdades continuam lá intactas A gente não pode perder isso de vista Ah, mas esses materialistas do além Eles criam corpo, cérebro espiritual E aí o cérebro espiritual tem a lesão espiritual Isso é invenção Isso é invenção É tomar o efeito pela causa Se eu imagino Ok Uma tatuagem na minha testa no mundo espiritual Olha, ele tatuou com a tinta espiritual Que foi usada com um fixador espiritual Não, a minha mente criou, apareceu e acabou Assim como Assim como Um decapitado vai aparecer sem cabeça Para onde foi o cérebro espiritual dele? Morreu? Não morreu Aquela cabeça que foi arrancada Na verdade Foi o que? Um pedaço Foi o fluido Os fluidos que estavam envolvendo aquela cabeça Se dissiparam E aí, o que que continua? O ser pensante E ele vai naturalmente criar outro Mas e aí ele vai ficar E o cérebro? E as memórias do perispírito? É o problema do sistema Do sistemático Eles criam um sistema Mas o sistema não resiste a uma análise Não resiste a uma análise Não resiste a uma análise Se você corta É como aconteceu com Sandeni Tem a imagem de Sandeni Buscando a cabeça Foi decepada Imagina, Sandeni morreu Foi decapitado Então no mundo espiritual Ele vai ficar desmemoriado Desinteligente Por que? Porque cortou o cérebro Perispiritual dele Mas eles não explicam isso Por que? Por que? Não, não Aí eles O que que eles fazem? Nessa hora Mete-lhe uma tirada piedosa Porque com Jesus Para Jesus O amor Aí a pessoa Ela tem Pô Achou meio estranho Mas aí meteu Jesus O amor Caridade Maria Aí pronto O amor A pátria do evangelho E aí O cliente fica Satisfeito É exatamente isso Então essa é uma questão importante Pergunta 172A Não há Pois fundamento Para dizer Que os órgãos Nada influenciam Nas faculdades Não Então quer dizer Que o órgão Não influencia em nada Na faculdade Aí é o outro extremo Resposta Nunca dissemos Que o órgão Não tem influência Tem na Muito grande Sobre as manifestações Das faculdades Mas não são elas A origem desta Ah A origem É quem Aí está A diferença Um músico Excelente Como um instrumento Defeituoso Não dará A ouvir Boa música O que não fará Que deixe De ser um bom Músico Essa é a questão Então Já falamos Do exemplo Da Ferrari Do Kalimbek Ele aqui Usou Do músico E do instrumento É óbvio Que um instrumento Defeituoso Atrapalha a execução É óbvio Que Esses fluidos Né Esses pensamentos Que são desconexos Você pensa uma coisa O corpo Responde de forma Diferente Você tenta Fazer uma coisa O corpo Responde diferente E esses fluidos Essa confusão Ela fica Ainda ali Amazenada No perispírito Mas vai se dissipar E a faculdade Vai se mostrar Intacta Como nunca Deixou De ser Kardec Faz um comentário Importa Se distinga O estado Normal Do estado Patológico No primeiro O moral Vence os obstáculos Que a matéria Se lhe impõe Há porém Casos Em que a matéria Oferece Tal resistência Que as manifestações Anímicas Ficam obstadas Ou desnaturadas Como nos Do idiotismo E de loucura São casos Patológicos E não gozando Nesse estado A alma De toda Sua liberdade A própria Lei humana A isenta Da responsabilidade De seus atos Então Por isso que existe O chamado Manicômio De judiciário Para que Para aqueles Que são Inimputáveis Fiquem lá Não tem como Você Claro que você Não pode Libertá-lo Porque ele pode Cometer Outros equívocos Mas não é tratado Como uma pessoa Que por ela Sua livre Escolha Escolheu Cometer um delito Então as leis São diferentes São diferentes Amém.